Quase um mês depois do início da campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagos, que foi iniciada no dia 15 de janeiro, os números revelam uma baixa adesão, gente, à imunização infantil e acende um sinal de alerta. A auxiliar de serviços gerais, Margarida, está com medo de levar os filhos de 8 anos para tomar a vacina contra a Covid. Ela e o marido estão com as duas doses em dia, mas as crianças ainda não. Porque eu não conheço a qualidade dessa vacina e eu tenho receios de deixarem ele tomarem. Por mim, no momento, eu não vou dar. Você tem medo de alguma reação adversa da vacina? Sim, tenho medo de alguma reação que possa prejudicar a saúde deles. Os filhos da Margarida fazem parte das mais de 9 mil crianças que têm entre 5 e 11 anos e não receberam ainda a dose do imunizante contra o coronavírus. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde em Três Lagos, apenas 27% deste grupo foram vacinados. A baixa adesão preocupa as autoridades, conforme a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. A gente sabe que é uma vacina nova e é um público novo. O último público a ser contemplado foi realmente das crianças de 5 a 11 anos. A gente percebe que os pais ainda estão com um pouco de receio de levar. Estão aguardando. Vamos ver se o coleguinha não sente nada para eu levar. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. O que é uma pena que nós estamos perdendo tempo já de proteger essa criança. Porque quanto mais cedo ela toma a primeira, mais cedo ela toma a segunda e fica efetivamente imunizada. Sendo que a nossa preocupação é o retorno das aulas presenciais. Já está mais do que na hora mesmo dessas crianças retornarem para o presencial. E se elas voltarem com a imunidade em dia, já é uma tranquilidade a mais. Essa criança com a comorbidade, ela foi na verdade o primeiro grupo a ser atendido. Antes de abrir para as crianças gerais, de modo geral, nós atendemos as crianças com comorbidade. A adesão foi sim também muito baixa. Mas nós acreditamos que nós tenhamos poucas crianças com comorbidade no município. E na tentativa de aumentar esse número, foi que na semana passada uma ação entre as duas secretarias, A municipal de saúde e a de educação se uniram para realizar uma campanha de vacinação Dentro de cinco escolas da rede municipal aqui de Três Lagoas. Só que durante toda essa semana, apenas 1.123 crianças com essa faixa etária foram vacinadas contra a covid. Nós tivemos a oportunidade de estar levando para a clínica da criança. Aí o governo do estado nos colocou essa questão do dia D, da escola, que foi uma ação muito válida. Tivemos parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que nos ajudou muito para estruturar essa campanha. Estamos ainda seguindo vacinando na clínica da criança e aguardando aí se vai haver ou não novamente algum dia D para a gente atender essas crianças na escola novamente. Estamos aguardando ainda essa orientação. Mas também tem o seu Oziel e o filho, João Victor, que disseram sim para a vacina. Eu acho necessário você dar a vacina. Nem tanto, a gente que é pai, a gente tem medo, né, porque a gente não conhece. Mas a gente, assim, tem que dar. Porque eu vejo que nós adultos já tomamos a vacina, que todo cuidado com as nossas crianças é tudo. Porque é os bens que a gente tem maior na vida da gente aqui na Terra, que é os filhos. É verdade. Entendeu? E eu falo para os pais que, às vezes, têm medo, né, de dar. É melhor você dar a vacina do que seu filho pegar o Covid e ir parar no hospital, no OTI, você entendeu? É um risco que a gente corre, a gente dá a vacina. É isso que eu penso nessa forma. É um risco. Se você tomar, você está arriscado pegar. Se não tomar, está arriscado pegar do mesmo jeito. Então, o que eu penso na minha cabeça é tomar a vacina e pôr a confiança em Deus. As vacinas da Coronavac e da Pfizer continuam sendo ofertadas diariamente na clínica da criança. Para receber o imunizante, a criança precisa estar acompanhada pelo pai ou pelo responsável legal.